Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo com Mais um Pouco. Estamos aqui hoje com mais um vídeo de atualizações do StarCave Online, e desta vez, segunda parte das missões aqui com o arco-íris, no evento do Reino das Nuvens. Basicamente, estou aqui começando em Forte Pinta esse vídeo, porque eu esqueci do vídeo passado gravar essas lojinhas aqui, coisa e tal, e falei, vou mostrar, e nas lojas do Reino das Nuvens também tem novos equipamentos pra comprar, mas é muito caro, então eu não vou comprar. O que eu mais comprei foi esses enfeitezinhos aqui de crina, porque, cara, crina e cauda, né? Olha só que lindez, eu comprei todos, cara, porque não aguentei, simplesmente vou comprar tudo, porque é tudo real, o que tá barato vai, é igual brechó isso aqui, o resto eu não comprei. E em relação ao duende, eu estou muito triste, porque eu fui atrás do duende pra pegar aquele arco-íris, peguei uns negocinhos de ouro pra ele, entreguei pra ele, e quando eu fui trocar, eu ganhei essa porcaria dessa pedra bonitinha. Aí eu só pensei, não, eu desisto, eu não vou mais pegar essa porcaria, aí eu falei, larguei a mão, não vou mais atrás desse maldito arco-íris, tô nem aí, só esqueça, abandonei. Enfim. Aqui tem uma outra lojinha também, mas roupas muito caras. Tem um cachorrinho pra comprar também, mas eu não vou comprar com esse valor não, ainda mais que o Shire tá chegando, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele pra vocês, vamos ao decorrer do vídeo. Aqui tem um lugarzinho pra dançar com os amigos, mas eu não tenho amigos, né, então eu nem vou perder tempo aqui, eu não tenho amigos, sou isolada, eu vou embora. Tem a lanchonete de Forte Pinta, aqui tem a corrida, né, como todo mundo já sabe, há mil anos essa corrida aqui, que não atualiza, não tem novidade nenhuma. Tem a Telina e o Campos de volta, que são esses cavalos aqui, mágicos, né, inclusive o Campos apareceu no filme, né, no filme O Meu Amigo Dragão, que eu enviei aqui no canal faz pouco tempo, quem tiver afim de assistir, vai lá e assiste, vou deixar o link na descrição, vocês vão amar o filme que não assistiu ainda. O pessoal que falou, o pessoal que assistiu já falou que foi o meu melhor filme, então eu fico muito contente com isso. Eu não vou comprar a Telina nem o Campos, porque tanto eles e os pets deles são muito caros, é tipo uma Caltech, só que são muito caros e eu não tenho dinheiro, e eu tô guardando dinheiro para o novo Shire de geração 3, então vamos economizar, né. Visto tudo o que tinha que ver na praia, vamos lá com a Mika, resolver os negócios com ela. Olá Mika, como você está? Qual é a missão de hoje? Diário de Mika. Obrigada por ler, se continuar assim, conseguirei fazer uma coleção de trabalhos. Eu já li alguns livros da Mika que estavam espalhados por aqui. Imagine pensamentos de Mika espalhados pelas prateleiras da Pony Roxo e da Biblioteca de Silvergrade. Que sonho! Opa, fragmento! Olá, fragmento de coisinha. Aqui tem um fragmento de arco-íris para levar para a Mika. Levar para a Mika, mas ela tá do meu lado, né, beleza. Oi Mika, você encontrou um fragmento de arco-íris. Qual cor, qual cor? Ai, conseguimos todas as cores! Opa, agora sim, agora sim. Você conseguiu! Graças a você, podemos viver nossas vidas lindas e coloridas de novo. Que lindo! Todas as cores foram recuperadas. As cores foram recuperadas, mas ainda tem algo um pouco estranho. Não sei bem o que é. Vou investigar pelas nuvens e falo de novo com você. Me desejo sorte. Espero que não me depare com algo sinistro. Venha falar comigo depois. Ué, o arco-íris ficou preto agora. Preto no branco. Que bom ver você de novo, Lucy. Você não vai acreditar. Eu nem saí daqui, moça. Acho melhor ver com os seus próprios olhos. Venha comigo! Ih, vamos lá no arco-íris agora. O arco-íris ficou preto no branco. Vamos ver o que tá acontecendo, então. Como pode perceber, algumas cores estão faltando de novo. Só que desta vez, o problema é só no arco-íris. O que será que causou isso? Consegue pensar em alguma coisa? Ah, get you? Achei mesmo que a gente já tinha resolvido isso. Ou não colocamos cores suficientes de volta no reino. Ou algo está sugando tudo de novo. Será? Será que a Kate já tem algo a ver com isso? Pensei na mesma coisa. Não quero dizer que a culpa seja dela mesmo. Mas acho bom não excluirmos pensar nas possibilidades. Pode ficar de olho nela, Lucy. Só tome cuidado. Mas o mais importante é dar um jeito no arco-íris. Situação discutida. Tudo pronto para o próximo passo. Bom, funcionou uma vez. Acho que funcionaria de novo. Fragmentos do arco-íris? Ah, eu vou colocar a terceira. Não dá só pra contratar um pintor. Precisamos de sete fragmentos de arco-íris desta vez. Já sabe como é. Vamos recuperar nossas cores de novo. Ah, e de novo caçar livro e caçar corrida e caçar ferradura. Ai, que saco. E coisas. Fiquei tão motivada depois que você leu meu diário anterior que decidi compartilhar mais. Está tudo aqui em cima da mesa se quiser ler também. Divirta-se com essas páginas sobre uma jornada com o meu tio Nick e sobre a história da minha mais importante descoberta. Você não vai acreditar que consegui perder meus equipamentos de novo. Acabou caindo em Jorvik enquanto eu voava no meu balão de ar quente. Se eu descer lá, talvez consiga encontrar tudo. Ah, meu Deus. De volta a essa missão de caçar coisas lá em Jorvik agora. Tô ferrada. Tem algo estranho acontecendo em Jorvik. Está nevando em pleno verão. As pessoas contam que ouviram uma música sinistra e começaram a sentir um frio nada natural. Pode investigar aí a origem desse clima bizarro? Ah, e de novo o Cat já tá enchendo o saco. Vamos lá pra Morland caçar um negócio que tá estranho. Ih, meu Deus. Tá frio de volta. Esse climão estranho de volta. Vamos procurar a música agora. Cadê as musiquinhas? Ué, tem um computador ali. Vamos jogar um Red Dead? Vamos jogar um Red Dead? O que que é isso? O que que é isso? Opa. Você encontrou a origem da música. Abri a lista de músicas. Que truque de mestre? Ela está tocando a música Dark Rider sem parar para interferir no clima. Tudo bem. Vou colocar uma música diferente no repertório. Ah, eu acho que eu vou colocar a terceira da Lisa Patterson. Musiquinhas, musiquinhas. O que que tem que fazer aqui? É só esperar? Beleza. Perfeito. Voltou o clima. Ah, agora tá uma musiquinha mais doce agora do que aquela música trevosa da... Você restaurou o clima do verão. Ei, fragmentinho. Vamos levar fragmentinho pra Mika. Não consigo pegar essa porcaria. Volta aqui. Aqui tem fragmento de arco-íris. Vamos levar pra Mika. Ih, todas essas coisas de volta. Tem que catar todas as cores. Ixi. Vocês já sabem qual que é a história, né? Meu Deus do céu. Tô lascada aqui. Vamos ler os livrinhos, ver se aparece alguma coisa também. Tem um livro aqui e tem um livro no final do primeiro arco-íris que a gente passa ali. Pensamentos da Mika Arqueologia, Roma Antiga e o Ovo de Rã. Hoje, enquanto eu pesquisava sobre artefatos romanos antigos do Pântano Espelhado, me deparei com algo muito interessante. Ultimamente, tenho ajudado Howard Jones com suas buscas arqueológicas em Epona. Nós duas estávamos tentando dar uma chacoalhada na SAA, levando algo novo para a sociedade e incitando o interesse com frescor e responsabilidade. Mas então vamos falar sobre a coisa interessante que descobri. Eu estava lá com o lama até os joelhos, perto das vitórias regias. E ele veio flutuando até mim, totalmente solitário e no vasto pântano. Um pequeno ovo de rã. Tentei descobrir de onde ele veio, mas não havia sinal de ovos nem de uma mãe lá. Então eu peguei aquele frágil ovo e o levei para casa, onde poderia cuidar dele e vê-lo se desenvolver. Quem sabe um amigo não sairá de lá. Voltando aqui para a Mika, para entregar os negocinhos dela. Isso mesmo, aquele ovinho de rã era meu amiguinho pico. Aí, mais um fragmento. E aí Mika, olha o fragmento aqui, ó. Top 6. Que cor vem? A verde. Ah, acho que eu não vou fazer todas essas cores não. É um saco. Não vou caçar todas as cores de volta não, é um saco. Enfim pessoal, eu não vou terminar as cores do arco-íris, porque tem que achar um monte de coisa aqui em mole de forte. E eu estou sem paciência, porque é um saco. É muita coisa, é muito lugar para ir. Eu nem sei por onde começar. Mas eu quero mostrar para vocês também os cavalos Shires 3ª geração que estão para ver. Cara, eu peguei as cores aqui e são muito lindas. Honestamente, eu não sei qual cor que eu vou pegar, mas enfim, eu já vou mostrar aqui para vocês eles. Eles são muito lindos. E vamos nessa. A primeira cor é o Tordilho Russo, que eu achei a coisa mais linda também. Eu não sei se eu vou pegar ele, porque eu já tenho um árabe Tordilho, assim, russo. Mas eu estou meio confuso, será que eu pego esse ou não? Até comentem se vocês querem que eu pegue esse, qual que vocês preferem que eu pegue, porque eu estou, tipo, muito na dúvida. Porque os cavalos Shires, eu adoro todas as cores. E eu gosto da raça, mas eu não sei qual que eu vou pegar ainda. A próxima cor é um castanho, muito bonito também. E é bem comum nessa raça, inclusive no Clidesdile, é bem comum essa cor, né? Achei muito bonito também. Só que o meu Clidesdile já é uma cor parecida com essa, então eu estou, será que eu pego esse? O próximo é um alazão. O alazão não me chama muito de interesse, infelizmente. Eu não achei tão interessante esse alazão. Eu preferia os outros mesmo. Tem o Zaino também, que ele é bem parecido com o cavalo Shire, que tem no Red Dead Redemption, coisa mais linda também. Tô com interesse em comprar ele, tô também. Mas acho de Star Coins, né? Eu sou pobre, faz o quê? Tem um cinza, quase preto, que eu achei bem diferente essa cor. E eu não sei se eu pego esse. Vão comentando aí o que vocês estão achando, e qual que vocês pretendem pegar pra vocês também, que eu achei muito bonitos eles. O próximo também tem o preto, né? Que é quase o cinza, só que preto. É uma réplica, só que mais escuro, que eu achei bonito também. Inclusive, ele parece o Angus, do filme Valente. Quem não assistiu, pode assistir o filme, que é muito legal. Muito, muito legal mesmo. E o próximo é o do aplicativo, que é um castanho bem escuro, assim... Meu Deus, eu não sei. Eu tô perdida no qual que eu vou comprar. Tô processando ainda. Muito bonito também. Mas, enfim. E aí, quais vocês pretendem comprar? E eu não sei a data de lançamento, mas já vão escolhendo aí, porque eu achei muito bonito todos. O vídeo do Shire's não fui eu que gravei, tá? É um outro canal. Vou deixar na descrição aí o nome do canal como créditos, pra vocês poderem ir lá assistir o vídeo inteiro, pra ver todos os movimentos do Shire, coisa e tal. Eu só peguei uns pequenos trechos, porque eu acho injusto eu pegar todos os trechos do vídeo dele e colocar aqui no meu canal. Eu acho muito sacanagem isso, porque foi ele que gravou. Então, deixa os créditos pro canal dele, e quem quiser assistir todos os movimentos do Shire, empinada, qualquer coisa, pode ir lá ver. Enfim, qual é o que vocês estão a fim de comprar? Eu ainda não sei, eu tô na dúvida. Mas é isso. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like se gostou. Se inscreve no canal. E eu acho que é isso, pessoal. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho